Encontro com o Esporte, oferecimento Decorbeline Mármores e Granitos e Troller Contabilidade e Acessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte, às vésperas de mais um final de semana bastante agitado esportivamente falando, em que muita gente vai pisar nas quadras, entrar em campo, jogadores, mas também treinadores. E é por isso que hoje a gente traz aqui aos nossos estúdios para participar com a gente do nosso programa, Emerson Fernandes, técnico de futebol. Seja muito bem-vindo, Emerson. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gasparotto, pelo convite. Gasparotto, tu sabe que a história do Emerson é um pouquinho diferente daquelas de muitos treinadores. Afinal, ele foi buscar uma preparação, fazer um curso técnico lá na Espanha. Isso não é uma coisa bastante comum, né? É, não é comum, é uma trajetória diferenciada, que deve ter dado uma bagagem muito grande para o Emerson e que ele vai poder agora colocar em prática aqui no futebol de nossa região, porque a gente já sabe que tem várias equipes querendo contar com o trabalho dele e certamente ele vai trazer toda essa experiência e vai ter sucesso dentro dessa atividade. Pois é, Emerson. Nos conta um pouquinho como é que foi essa história toda. O que é essa preparação que você foi fazer na Espanha? O que é esse curso? É uma obrigação? Como é que é isso? Bom, Rodrigo, tudo começou em 98, na época que eu estudava na Unisc. E tive a possibilidade de fazer um intercâmbio com a Universidade de Leida, na cidade de Leida mesmo, na Espanha. Então foi onde começou tudo. Eu acho que o importante sempre é você ter uma oportunidade e a partir da oportunidade é ver o que realmente você gosta e ir atrás daquilo que você tem como objetivo na sua vida. Então foi quando se abriam as portas. Eu tive três meses lá, tive a oportunidade de conhecer muita gente ligada a futebol, professores universitários e desde então não parei. Então eu retornei depois daquele intercâmbio, terminei a faculdade, fiz um pós em treinamento esportivo na Universidade de Norte do Paraná, na Unopar, em Londrina. E a partir daí foi quando eu iniciei no futebol, onde eu estava no primeiro ano já que eu fazia o pós. Tive a oportunidade de iniciar isso em 99, no Juniores do Lajadense. Em seguida, futebol profissional, onde eu fiquei até 2004. Tive uma interrupção no meio em 2001, que eu retornei para a Espanha para trabalhar, com a possibilidade de trabalhar num bom clube, que é o Clube Atlético Segre, onde eu trabalhei depois em 2005. Mas na época, em 2001, por uma fatalidade, o pai faleceu, eu acabei retornando a Lajado. E em 2002, 2003, 2004, eu estive no Lajadense, estive no Bira como preparador físico, e também iniciei como treinador no Amador. Em 2002, quando eu retornei, foi o ano após o pai ter falecido, a Liga de Lajado homenageou a Copa em nome do pai, e eu resolvi fazer uma coisa diferente. Foi buscar um clube que na época estava parado, e dar vida a ele, que na época foi o Estudiantes, onde eu levei 25 jogadores, sem custo nenhum. E para fazer essa coisa, essa homenagem ao pai, na época que eu vi que, pelo fato de gostar de treinar, que está gostando, já está envolvido há muito tempo, fazer uma coisa diferente e bonita. Na época, foi algo que o pessoal admirava, pelo fato de ter um grupo de amigos da cidade, um grupo que vinha de Itacoari também. A gente fez essa homenagem. Na época, a classificação nem foi tão boa no campeonato, mas foi quando eu via que eu gostava. Gostava e queria seguir. No ano seguinte, já em 2003, teve o convite para me treinar um time de cruzeiro, o Grupo dos Casais, um time que, sem muita expressão, então nós acabamos levando alguns jogadores e chegamos ao vice-campeonato. Também um fato surpreendente na cidade de cruzeiro, um time que nunca tinha sido valorizado, muitos poucos resultados na cidade. E a gente conseguiu chegar naquele ano ao vice-campeonato de cruzeiro. No ano seguinte, estamos já seguindo aquilo que eu falei de um semestre, estar no Lajadense com o preparador físico, outro no Amador e também com o preparador físico do Bira, onde eu estive em 2003, 2004. Eu, no mesmo ano, lembro que na época era o Ederson treinador do Lajadense e nos últimos meses ele acabou desistindo. Não queria, eu insisti que ele ficasse, porque a situação era difícil, o Lajadense com problemas financeiros. Então a gente se uniu de uma maneira para poder dar suporte e levar o Lajadense até o fim de temporada. Mas o Ederson sentiu que não era o momento de seguir, então eu assumi. Até o convite na época do presidente, Jorge Decker, eu assumi, tendo todo o respaldo do grupo, porque para mim ia ser muita responsabilidade, até pelo fator financeiro, de não ter, sabendo que não ia ter nada a mais. Então eu fui conversar com o grupo e na época, lembro que todos disseram que prefeririam a mim do que trazer um nome de fora. Então, se tu tem o respaldo de um grupo, fica menos difícil de assumir um compromisso e responsabilidade, que na época tu acompanhava mesmo, Rodrigo, toda a situação, toda a cobrança que tinha, mesmo sabendo que os jogadores não cobravam, dificuldades na alimentação, mas mesmo assim a gente dava fazer de tudo para que as coisas pudessem ir da melhor maneira possível. Então, eu fiquei no primeiro semestre, nos últimos três meses treinei o Lajadense na segunda divisão e no semestre seguinte fui a Santa Clara, onde eu como treinador, também montei um grupo, uma estrutura fora de série e conquistamos o único título que o Chapadão tem hoje em dia no municipal de Santa Clara. Pois é, né, Gasparoto, rodagem e experiência já não faltam, né, para o Emerson, né? Isso, né? Essa sequência que ele deu dentro dos gramados, como treinador ali, ele, agora, toda essa experiência vai poder colocar em prática, né? Daí, o resultado, o sucesso vai virar natural, né? Bem, me tira uma curiosidade, até para o telespectador entender um pouquinho melhor. Esse curso que você fez de treinador de futebol lá na Espanha, ele é hoje obrigatório para quem quer seguir a carreira de treinador lá no país? É, Rodrigo, hoje em dia o treinador na Espanha, ele tem que passar por um... por uma preparação, que é obrigatória. Todo treinador, seja de categorias de base, em categorias importantes, e já a partir de uma categoria como sexta, quinta divisão, é obrigatório o título de treinador. Então, são três níveis. Eu passei pelos três níveis, que é o nível... O nível três, que é o primeiro nível, é para te treinar categorias de base. O nível dois, tu te permite treinar até a quarta divisão, e o nível um, que é o último nível, te dá a possibilidade de treinar qualquer time da primeira divisão espanhola e qualquer time da comunidade europeia. Então, tem o convênio com a UEFA, que te permite treinar todos os times da comunidade europeia. Então, depois de tudo que eu passei aqui, em 2005, eu vi, treinando o ajadense, conquistando o título amador lá no Chapadão, eu vi que não existava algo mais. Até porque eu tinha estado lá outras vezes e sabia dessa formação. Então, eu entendi que o futebol, o nosso futebol, até pelo fato de ter visto uma realidade diferente, tinha que crescer mais. E eu me sentia na obrigação de me aperfeiçoar para um dia retornar e poder sair experiente, de poder ter esse algo a mais. Não menosprezando os nossos treinadores, não menosprezando a nossa formação, o nosso futebol, mas eu acho que hoje está visto aí que o futebol europeu, principalmente o espanhol, cresceu muito e cresceu por isso. Porque eles formam jogadores, hoje o futebol espanhol está massificado. Então, até pelo fato da formação dos treinadores, que dão esse suporte e sabem um caminho como fazer jogadores. Nós, infelizmente, hoje aqui no Brasil, não formamos jogadores. Os jogadores saem e o que os clubes fazem é buscar os jogadores que já se destacarem em algum lugar para trazerem para os seus clubes. Mas a formação que eles têm lá na Espanha, e eu falo em Espanha até pela experiência que eu tive lá e os anos que eu tive lá, as crianças estão no clube desde os seis, sete anos. Então, tem que sair jogador de alguma maneira, porque eles estão vivenciando o que é o jogador de futebol, o que muitas vezes aqui nós não temos. Jogadores com um talento impressionante, mas que no meio do caminho se perde por aí, por não ter essa formação. Então, o curso me possibilitou, me abriu também, me abriu a visão que eu também não tinha antes do ir para lá, de coisas, de detalhes que devem ser trabalhadas, que eu acho que o Brasil vai melhorar, está melhorando. Já se vê alguns indícios, agora eu tive nessa Copa RS treinando Pedra Branca, jogamos contra o Grêmio e a base do Grêmio já está com um modelo de jogo. Infelizmente, não está sendo passado para o time profissional, mas escutei esses dias o Celso Rotti falando. Já vai mudar, eu acho. E já tem, está mudando já, a passo do lento, estou vendo, eu fico contente que aquilo, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, jogando muitas vezes contra o Barça, estando dentro do, conhecendo a estrutura do Barcelona, vendo que coisas já, que são trabalhadas lá e que dão resultado, já estão sendo, bem dito, bem devagar, ou a passo lento, já estão sendo impostos aqui no nosso futebol brasileiro. Perfeito. A gente, o Emerson falou do futebol amador e o campeonato amador, o nosso tradicional regional sertel, vai ter mais um daqueles finais de semana bastante pegados, né, Gasparotto? Tem jogo bom por aí para vir, né? É, hoje a rodada já inicia hoje à noite, onde o Gaúcho de Teutônia recebe a equipe do União Campestre, lá no seu estádio. Amanhã, o Ecas faz um jogo também isolado diante do São Luís de Arvorezinha. Tiradentes de Nova Bressa recebe o Rio Grandense de Migrante, o São Paulo de Guaporé encara o Forquetense de Arroio do Meio, e o Rui Barbosa lá em Arroio do Meio vai receber o Ouro Verde de Encantado. E para complementar a rodada no domingo, vamos ter o União Campestre novamente em campo, daí enfrentando o São Rafael e é um jogo antecipado da sétima rodada em função que logo depois adiante o Azulão tem um compromisso pelo estadual de Amadores, já está fora da competição, ficou desclassificado, mas vai cumprir esse compromisso ainda pelo estadual de Amadores. Perfeito, Gasparota, a classificação da Série A dos titulares, tem o União Campestre com oito pontos na liderança, o Forquetense, São Luís, Ouro Verde, Tiradentes com seis pontos, Ecas, Rio Grande, Gaúcho e São Rafael com quatro, o São Paulo com três e o Rui Barbosa com um ponto. Então, está bonito também a briga pela disputa aí. Exatamente, e na Série B os jogos que vão acontecer em Vestfale, o Flamengo encara o Juventude, em Teutônio, Catarinense e Flamengo, ainda em Teutônio, Boa Vista e União, em Vestfale, Palmeiras e Cruzeiro, em Teutônio, Ouro Verde e Fluminense e Futebol Clube, ainda em Teutônio, Alto Taquari e Fluminense, em Cruzeiro do Sul, 25 de julho e 7 de setembro de Capitão, lá em Cruzeiro do Sul, o Canarinho recebe o Ouro Verde de Lajeado, e em Lajeado Internacional vai para o embate com o São José de Coqueiro Baixo. Na Série B, os líderes da chave A é o Flamengo de Teutônio com 9 pontos, na chave B o Ouro Verde com 6 e na chave C, Inter e Travesseirense com 5 pontos. Bem, Emerson, nosso primeiro bloco passou voando, a gente precisa chamar um rápido intervalo, vamos terminar de tomar nosso afroquito laranja e daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais dessa sua experiência lá na Espanha. Até daqui a pouco. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. Decorberine Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. Decorberine Mármores e Granitos, em Lajeado na RS 130, quilômetro 71. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro Colégio Melinho, em Lajeado. Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva, você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio. Avenida Benjamin Constant, 831. Troller, contabilidade e assessoria. Fone 3714-4033.